Música Estamos no município de Itatino, primeiro desfile, beleza negra e multirracial, aqui com algumas modelos, né, modelos amadoras, mas estão desfilando na manhã de hoje, hoje 30 de maio, qual o teu nome? Fernanda Fernanda, você está desfilando no multirracial, né? É, multirracial Você na primeira vez está desfilando? É a primeira vez A me fantasia de policial, porque aqui em Itatino, as polícias estão agindo de maneira correta, aí por isso que eu resolvi se fantasiar de policial É a homenagem, é a segurança de Itatino Quanto tempo você estuda na escola? É há 3 anos Quantos anos você tem agora? 13 Tem muito futuro pela frente, viu? Parabéns, boa sorte no desfile Obrigada Aqui outra modelo, qual o teu nome? Carol 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 Pela primeira vez se desfila também? É Fala um pouco do seu traje Meu traje é dança flamengo E é sobre dança flamengo Outra modelo aqui, qual o teu nome? Paloma Paloma Paloma, quantos anos você tem, Paloma? Eu tenho 16 anos Fala um pouco do seu destino de hoje O destino de hoje foi bom Muito bom O meu vestimento é de estilo country, para paquejadas, esses lugares assim, estilo mais roce Quanto tempo estuda na escola, Paloma? Eu estudo, acho que tem 4 anos Valeu, está aí portando a Paloma, outra modelo aqui do lado, qual o teu nome? Brenda Rafael Você está desfilando no boot racial, não é Milena? É Fala um pouco do seu desfile Foi bom, eu apresentei vários modelos, biquíni, de gala, e esse aqui é difícil Quantos anos? 11 12 anos Pretende continuar como modelo, uma carreira de revente profissional? Não sei Até pode ver, né? É Valeu, tá? Obrigado, viu? Obrigado Outra modelo aqui do lado Bruna Bruna, quantos anos, Bruna? 15 15 anos? Bruna, você está fazendo Beleza Negra, né? Fala um pouco da sua apresentação de hoje Minha apresentação foi boa, né? Conhecer muitos colegas, que eu nunca tinha visto E vamos para lá, para frente Você está carregando essa apresentação também, isso aqui? A pasta, com o livro também? É Para fazer a professora Que ótimo Bruna, obrigado, viu? Boa sorte lá na apresentação Pronto, ela também Quanto é o nome? É Manuela Manuela Quantos anos, Manuela? 12 12 Fala um pouco da sua apresentação A homenagem que foi feita no seu desfile? A atriz Thaís Araújo Empreguente, da novela da Sete Homenagem à TV Brasileira A novela, né? É Bacana Tudo no cotidiano hoje em dia, né? Quantos anos você estuda na escola? Na escola, não? Dois anos Dois anos? O que você está achando do desfile? Pelo primeiro ano agora? Ótimo Bom, né? As pessoas prestigiadas As pessoas aplaudiram também o desfile de vocês? Gostaram? O que vocês percebem? Gostei Gostaram Valeu Obrigado por tanto Agora sim Uma modelo virim Qual o teu nome? Adriana Adriana Quantos anos, Adriana? 10 10 anos Eu vim representar o coelhinho O coelhinho Deixou muita homenagem Sobre os coelhinhos Coelhinho da Páscoa É Aí eu vim me apresentar aqui No colégio Apesar de não ser o mês da Páscoa Hoje Mês de maio Páscoa Mês de abril Mas é homenagem ao coelhinho da Páscoa, né? É Quantos anos você estuda na escola? Estuda? Aqui, nessa aqui? Um Quanto que é? Um ano? Ah, que ótimo Primeira vez participa de destino ou participou outra vez? Só essa é a primeira vez Só foi essa a primeira vez Valeu, então Obrigado De nada Boa pra você também